Salve, salve meus amigos do Hive Metal Online Hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui E dessa vez eu vou criar um paralelo entre a minha história com a história da banda Angra Na verdade no ano de 1994, por aí, eu conheci o Angra Na verdade eu conheci através de uma fitinha cassete Porque não tinha grana nem pra comprar vinil, nem CD naquela época E quando eu ouvi pela primeira vez o álbum Angels Cry Eu fiquei surpreso com a qualidade que eu vi naquele primeiro álbum daquela banda Eu ficava ouvindo aquelas músicas, aqueles solos de guitarra E eu buscava uma justificativa O porquê que aquela banda conseguiu tamanho sucesso em tão pouco tempo E a banda realmente com o álbum começou a sair em capa de revista Em programas de TVs Em vários lugares que eu nunca tinha visto banda de Hive Metal passar E eu me aprofundava naqueles solos e riffs de guitarra E eu via que realmente justificava o sucesso Na verdade naquela época eu era um headbanger bem juvenil E eu achava que pra fazer sucesso com o Hive Metal Você tinha que realmente tocar bem Se você fosse um bom músico, você iria sim conseguir chegar lá E se sua música fosse boa, você iria sair em capas de revistas Abrir festivais de grandes bandas E naquela época eu era novo pra caramba E eu quero perguntar pra você Em qual ano da sua vida lá atrás Você poderia se considerar um headbanger juvenil? E naquela mesma época nós fomos aqui de Minas Gerais Nós tínhamos aquela história do Sepultura, né? Ah, o Sepultura começou nos guetos Tocando em shows extremamente undergrounds Gravaram numa gravadora que não era gravadora na época E eu na minha inocência achava que toda banda tinha uma história parecida com a do Sepultura Mas eu não entendia porque que o Sepultura demorou tanto tempo E o Angra fez sucesso tão rápido E o tempo passou e a banda lançou ótimos álbuns com ótimas produções E virou realmente uma referência do Heavy Metal do Brasil Até que um dia eu li uma notícia que a banda tinha se separado E aí eu realmente pensei Agora eles se ferraram Agora eles vão ter que fazer tudo de novo Pra conseguir atingir o sucesso que eles atingiram E isso vai demorar Pensei comigo E lá pra meados de 2001, 2002 Eu abri novamente uma revista de renome nacional E vi os caras novamente totalmente reformulados Com uma nova formação Ótimos músicos Um grande álbum gravado E eu pensei Nó, de novo Eles conseguiram de novo ser grandes E aí não paravam de sair em capa de revista novamente Turnê nacional Programa de televisão Jornal Mídia especializada Mídia não especializada E o negócio era um turbilhão de marketing Só que nesse período eu já tinha mais ou menos 26 anos de idade E aí eu tava rebelde pra caralho E nesse período Com o advento das cartas sociais de um centavo Eu comecei a me conectar com várias pessoas do Brasil E a informação começou a chegar pra mim E eu comecei a descobrir várias coisas sobre o Angra Primeiro eu descobri que a banda Era capitaneada por um empresário Depois Eu descobri que os caras foram gravar na Alemanha E chegaram lá O baterista que era da banda não gravou o álbum Depois eu descobri que um dos guitarristas Era músico do Dominó E no fundo No fundo eu descobri que aquilo não era uma banda nada Que era uma puta de uma empresa E foi aí que eu percebi Que eles estavam Me empurrando essa banda A goela abaixo E naquele período eu tava muito rebelde Eu não conseguia entender Eu achava que eu tava ouvindo música E na verdade eles estavam me empurrando no produto Eu achava que aquilo era uma banda E na verdade aquilo era uma empresa E eu passei a odiar a banda Banda de traidor Tô achando que isso é música E isso é negócio E naquele período eu tava num radicalismo louco E aí eu pergunto pra você Em que ano da sua vida você atingiu O seu ápice do radicalismo? Só que agora Eu tenho 40 anos de idade Agora Eu consigo entender Muitas coisas Que eu não entendia lá no passado Agora Eu consigo dividir O homem Da obra O talento Do sucesso E a banda Do negócio Então Eu comecei a entender Que no Heavy Metal Mainstream Tudo é negócio Existe talento também Mas ele não é preponderante Para o seu sucesso E hoje eu consigo ver Mesmo que superficialmente A dança das gravadoras O jogo dos empresários As articulações Dos festivais E tudo aquilo que eu achava Que dependia do talento Pra fazer sucesso Ficou pra trás Mas o mais importante Pra mim É que hoje Eu consigo Entender E consigo gostar Disso tudo Hoje Eu voltei A gostar Da música do Angra Mesmo a banda Sendo uma empresa Eu consigo enxergar O talento dos músicos Paralelo Ao negócio Então agora Eu consigo entender A obra Mesmo que ela seja Empacotada a vácuo E eu me sinto até melhor Um exemplo Estava eu No Vaca em 2016 Na gravação do DVD Do Ark Enemy Mas eu percebia claramente Que eu estava ali Consumindo um produto Industrializado Parecia que os músicos Da banda Tinham entrado no palco Batido seu cartão de ponto Estava claro ali Era muito empresa Mas no fundo Eu gostei muito daquilo tudo Eu estava lá Um puta show Abri uma cerveja Fiquei tomando uma cerveja Vendo aquele show Eu achei maravilhoso É um negócio industrializado? É Mas eu consigo gostar Então talvez Eu possa chamar isso De maturidade Mas muitas pessoas Não vão concordar comigo Mas quem não concorda Em ouvir essas bandas Que são empresa Então eu posso recomendar Algumas bandas Para vocês Que não são negócio Posso citar O Headhunter DC Da Bahia 30 anos de banda Ininterruptos Nós temos o Dominus Praele Nós temos também O Mortiferage Bandas que não são negócio E que estão nativa Há muitos anos E se você não gostar De música extrema Existem bandas também Como o próprio Velhas Virgens Que em toda sua história Gravou tudo De forma independente E se eu for querer Banir as bandas Que são negócio Da minha vida A primeira banda Que eu vou ter que banir É a banda Que eu mais amo Que é o Iron Maiden E quando eu vou Para esses festivais Mundo afora Eu fico vendo Tudo aquilo Como um grande Shopping center Os empregados Estão todos ali Em cima do palco E os patrões Estão em seus escritórios Com ar condicionado Exceto o Steve Harris Lógico Então é isso No mais Eu sei que tem gente Que vai gostar Tem gente que não vai gostar Do que eu falei Tem gente que vai entender E tem gente que não vai entender nada Mas eu espero que vocês gostem Porque esta É a minha história E esse é o seu Heavy Metal Online